E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Como o título do vídeo diz, GBU-GBU-31, mais reabastecimento noturno. Depois que nós fizermos o lançamento de armamento, nós vamos fazer um révo noturno aqui. Esse aqui é o avião-tank, um KC-130. Vamos fazer um reabastecimento noturno. Mas depois que eu lançar as bombas, por isso acompanha aí. O vídeo vai ser um pouquinho fora do padrão. Rebo durante o dia é moleza, né? Mas a noite é meio esquisita. Você tem de usar o óculos de visão noturna para localizar o nosso avião-tank. Espera aí, é só configurar os negócios aqui. Configurar isso aqui, tá certo. Só meu mapa de navegação aqui. Beleza. Só reduzir essa luz aqui. O meu preset é o 8. Enquanto isso, os manciam, eu vou autorizar aqui. Enquanto isso aqui, não vou precisar. Acho que eu vou reduzir. Menos geloísmo possível. Só testar a sonda aqui. Beleza, funcionando. Sei lá se eu testo lá em cima, não vou adiantar nada. Freio aerodinâmico. Funcionando. Beleza. Pedais. Ok. Autorizado. Estamos aqui no mapa de nevada. Espera aí. A data aqui é... Ih, não vai dar para vir aqui agora, não. Se não me engano, é... É, depois eu mostro a data para vocês. Que o gravador está tampando ali a data, pessoal. Depois eu mostro lá no finalzinho. Vamos fazer o lançamento das duas GBU-31. E depois vamos fazer um reapastecimento aéreo. Só ver se o óculos está de boa aqui. Deixa eu ver qual que é o botão meu. É RAM. Beleza. Ok. Ok. Lanterninha. Ok. Tudo funcionando. Bora lá. Vamos fazer o lançamento de duas bombas. E depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Nós não vamos voltar para a base, viu? O vídeo vai encerrar depois que eu concluir o reabastecimento. Vai ser a coisinha simples, pessoal. Só localizar a aeronave. Colocar um pouquinho de combustível. Só para ver como é que é a aproximação durante a noite. E aqui não está tão escuro assim, não, viu? Não está tão escuro assim. Agora, uma coisa é certa. Esse céu do DCS à noite. Olha o que tem aqui. Esse trem está esquisito, filho. Eu ainda estou gravando em 4K. Não sei se esse trem vai prestar, filho. Eu estou com problema dos vídeos noturnos aqui no DCS, filho. Quando o vídeo vai lá para o YouTube, fica uma porcaria a qualidade. Mas o céu, por natureza, aqui está horroroso demais, filho. É, os gráficos aqui estão meio esquisitos, filho. Espera aí. Tem alguém em casa? Tem. É mesmo? Man, se... Ok, ok, ok. Vamos só alinhar aqui. Já estamos autorizados. Só configurar o... Flap, ok. Ok, 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 ok. E aí, ponte à minha direita. Luzes ligadas. Bora subir. Let's fly. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Lançamos duas bobinhas. E depois fazemos o reabastecimento aéreo noturno. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos gastar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui. Nosso waypoint 1 está à nossa direita. Só pegar uma atitude aqui, pessoal. Como desvota. Vamos subir com mais ou menos 6. Vamos desligar isso aqui. Ficar tudo escurinho lá fora. Depois que a gente lançar o armamento, a gente liga isso. Não precisa. Mas só para estranho não me encher o saco depois. Ok. Agora é só subir um pouquinho ali. Pegar a altitude e lançar a bomba. Espera aí. Aguarde. Ah, eu estava comentando. Olha o tanto que esse céu do DCS aqui está horroroso. Ha, ha. Ai, ai, ai. Ah, não sei o que. Enquanto esse pessoal não atualizar as nuvens, eu não sei o que vai virar isso aqui não, filho. Está um trem rajado aqui que a coisa está feia, filho. Parece que quanto mais eles tentam melhorar esse sistema de nuvem, o trem fica mais complicado. Master Armour. On. Deixa eu ver se o avião tanque está lá. Beleza, está ali quietinho. Enquanto isso, nós vamos nos preparar para lançar o armamento. DCS World, FA-18C Hornet. Vamos fazer o lançamento de duas GBU-31. E depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Vamos lançar nosso armamento já, já. Só passar por Aipoint. Dois. A minha direita. Enquanto isso, a gente vai pegando a altitude, né? Cochilando, né, piloto? Pior que estou mesmo. Ha, ha. Terminar isso aqui hoje dois meses. DCS World, pessoal. Estão fazendo o lançamento de armamento e depois vamos fazer um reabastecimento noturno. Tecnicamente, vamos usar o Tacamp para nos aproximar da aeronave. E o óculos, se tivermos dificuldade de enxergar ele aqui, viu? Que aqui, ó. Nesse céu, ó. Você enxerga alguma coisa? Olha lá. E o avião tanque, se você não estiver bem pertinho, ele só liga a luz que você está quase em cima dele, viu? Então você tem que ficar de olho na altitude que ele revelar para você lá. Só ligar o Master Armor aqui, que eu estou conversando fiado. Não vou precisar desse radar. Beleza. Eu tenho que marcar o Aipoint lá no solo. Ok. Só ligar um piloto automático aqui, peraí. Vai, vai, vai que você consegue. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos colocar o C aqui. Um pouquinho para a esquerda. Beleza. Vamos configurar o armamento aqui. Nessa página aqui, está vendo que ainda não está RDI? Peraí. Ainda não está RDI. Mas você pode clicar aqui duas vezes. Fuse, fuse instantâneo. Vem para... Display, jodan. Quantidade, eu quero lançar as duas. Retorna. E vamos colocar T-O-O. Olha lá a nossa área de lançamento. Só aumentar isso aqui. Beleza. Só melhorar isso aqui para a direita. E vamos dar um gás aqui para ele... Opa, já está, fi. Espera aí. Agora sim, agora está. Só pegar um gás aqui. Beleza. Agora sim, só aguardar... Chegar na área de lançamento e a gente lança as bombas. Olha elas lá. As duas lá. Só melhorar essa luz aqui. Beleza. Um pouquinho para a direita. Já estamos entrando na área de lançamento. Terminar aqui nas... Vamos atrás do avião tanque. Vamos ver como a gente se nos aproxima dele. Aqui é coisa simples. Só lançar as bombas e esquece delas. Estou entrando na área de lançamento. Em zona. Ok. Espera aí. Bomba descendo. Beleza. Bomba descendo. Só diminuir isso aqui. Espera um pouquinho. Só a bomba bater na cabeça dos caras lá. Enquanto isso, vamos configurar o rádio aqui. Preset 18. Vamos ver que a altura e a velocidade média de aproximação que tem de chegar do avião tanque. E anota essas informações aí. Por isso, escuta aí. Vinte e dois mil pés. Velocidade média de aproximação. Duzentos. Beleza, hein? Estou bem, filho. Olha lá. Alvo destruído. Ih, parece que não sobrou ninguém lá embaixo. Deixa eu ver se tem um F7 aqui. Não tenho. Ah, não. Ainda tem um caminhãozinho. Ixi. Deixa eu cair fora daqui. Já, já ele morre também. Ah, tá bom desligar o sistema. Mas tem arma. Isso aqui sai. Isso aqui entra. Vamos colocar um Takan aqui. No meu caso é 33x. Vamos ligar. Ah, blá 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 blá. 33. Olha lá. Alvo destruído. Enter. Ah, ele está bem aqui à minha direita. E está 38 milhas. É só acelerar o passo aqui. Espera aí, pessoal. 38 milhas é muita coisa. 39. 40 redondo. Deixa eu acelerar aqui para não perder tempo. Falou 22 mil pés, né? Enquanto isso, vamos queimar um pouco de combustível aqui. 10 mil libras. 22 mil pés. Sobe, sobe, sobe. Vamos gastar dinheiro do contribuente. Agora sim. Vamos fazer o reabastecimento aéreo, pessoal. 22 mil pés. Velocidade de aproximação 200. É. Está meio apertado, né? Espera aí, espera aí. Informação. Esse painel, para quem tem cockpit, Vitor, só no computador, é foda, filho. 22 mil pés. Eu estou 23. Só testar o óculos aqui. Opa. Muito. Acho que aqui vai dar. Se eu precisar procurar ele. Bora lá. Desce a sua. Vamos fazer o reabastecimento agora. Primeiro tem que chegar lá no avião tanque, né? Está a 34 milhas. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Está tudo ok, tudo ok. Ai, ai, ai. Não tem graça, né? É só chegar aqui atrás do vídeo e reabastecer, né? Até você tem que fazer uma coisinha antes. O vídeo fica um pouco maior, mas fica mais prático. Não fica naquela mesma, isso. É só chegar atrás, procurar o avião tanque e reabastecer. Aqui não. Olha o céu aqui. Você vê se você enxerga alguma coisa nisso aqui. E olha que aqui não está escuro, viu? De vez em quando eu consigo configurar aqui. Você não enxerga nada na sua frente. E o avião tanque só vai ligar as luzes como se estiver quase em cima dele, filho. É por isso que você tem que prestar atenção na altitude e na velocidade de aproximação que ele der. 22 mil, 22 mil, 21 milhas, já estamos pertinho agora. Óculos de visão noturna. É achar ele nesse céu aqui com esse... Olha lá o tanque sentar. Ó. Sem luz, com luz. Não faz diferença nenhuma. O avião tanque está aqui. Se eu pudesse travar nele, eu travar. Não posso. Pois é que eu não tenha vindo para cá. Ha ha. Senão os dois vão bater cara a cara. Tem isso também, né? Tem isso também. Não considerei isso aqui não que eu criei a missão. 11. Deixa eu descer só um pouquinho aqui. 9. Só coloca ele um pouquinho de lado. Sei lá se ele está vindo para a minha direção, filho. Aí dá tempo de eu desviar dele. Não estou vendo nada. 5. Espera aí. Ele está à minha direita. A minha direita está passando. Espera aí. Ali, ali, ali. Ali embaixo. Ali, ó. Ah, meu sensor. Tudo demais. Olha lá. O que eu falei das luzes? É só desligar isso aqui, senhores. Opa, calma, calma. Ele só liga a luz que eu não sei estar quase em cima dele, filho. Tem esse, porém. Ligando a sonda, que não é bobo, né? Calma, benzinho. Vamos encher esse tanque aí. Já, já. Não liberou, porque você está muito longe. Espera aí. Deixa eu alinhar ali. Deixa eu gastar mais combustível aqui. Que aí ele enche mais. 200 de velocidade e 22 mil pés. É, velocidade vai ser o mínimo do mínimo. Eu acho que eu tinha colocado 280, filho. Bora lá, senhores. Mais perto. Você nem não autoriza. Com a luz ali, nem precisa do óculos agora, né? Olha ele ali na frente. Mais fácil que isso? Impossível. Como diz o outro. Mais fácil que comer panqueca. Calma aí, calma aí. Senão você passa. Ele falou, a velocidade deu 200. Esse freio é dinâmico meu aqui. A coisa está feia, filho. Vai, filho. Recói. É, meu Deus do céu. Sempre tem um para estragar meu dia, filho. Ah, recolhe, ó. Nem posso usar o freio desse jeito. Alô? Alô? Bebe, era aí, cara. Ha, ha. Era aí que eu queria ir dormir. É, eu sei. Estou apertando demais aqui. Só que eu quero... Tem que acabar logo com isso aqui. Mais perto. Essas velocidades baixas de aproximação é foda. Pera aí. Liberou não, filho. O que é que eu faço aqui? Que eu bata no cara? Liberou. Liberou. Aqui, ó. É, pera aí. Só desligar isso aqui. Dá para vocês ver aqui no mouse aqui na frente. Está a luzinha ali, ó. Ali é onde fica o cesto. É ali que você tem de alinhar. Vai lá. Vai lá que já já você vai ver o cesto de reabastecimento. Ha, ha, ha. Nesse escuro ideal aqui. E aqui não está escuro, pessoal. Já vou falando. Eu estava procurando um arquivo de PDF que eu tenho para saber qual é o mês que vai ficar mais escuro aqui no nevado. E eu não achei ele. Então tinha que fazer na lembrança. O que deu para fazer foi isso aí, ó. Beleza. Vamos aproximar. Aí vai acabar logo com esse aqui. Vem aqui no mouse. Ali. Está vendo o cesto? Agora dá para ver lá. Nem precisa do óculos. E nem poderia, né? É aquela esqueminha. Quando você conectar, avança o máximo que você der. Porque durante o dia você olha para a direita e vê o avião tanque. Agora você não vai ver nada. Porque nesse escuro ideal aqui você não pode ligar o óculos. Senão aquelas luzes ali vão atrapalhar. Mas o cesto dá para ver aqui, ó. Mais fácil que isso é impulsivo. Por isso que eu falei. Isso aqui não é noite não. Isso aqui para mim é dia. Bora lá. Bora lá. Então conecta e dá uma apertadinha. Para não precisar desconectar depois. Mas aquele esquema. Primeiro você tem que conectar. Olha lá o cesto lá. Sem óculos. Por isso que eu falo. Isso aqui para mim não é de noite não. Isso aqui para mim é de dia. Nessa distância aqui, geralmente, por mais que esteja escuro, você não precisa usar o óculos. No C-Hell, se não me engano, é a mesma coisa. No Mirage é a mesma coisa. Só no F-16 e no A-10, que é o mesmo sistema de reabastecimento, que é um pouco diferente. O A-10 é enfiado aqui no nariz e o F-16 nas costas. Então você não precisa ter esses detalhes aqui. Só que o F-16, para você enxergar aquelas lances na barriga da aeronave, com óculos, é impossível. Na verdade, você tem que se aproximar. Você se aproxima com o óculos e depois desliga ele. Você não vai entrar debaixo de uma aeronave dessa só olhando para aquelas luzinhas. Vai bater em algum momento da sua vida, você vai. Espera aí, só está cavalgando aqui. Espera aí. Como diz o comandante, se você cavalgar, você não vai conectar nunca. Espera aí, pessoal. À noite, o bicho é outro. Espera aí. E a velocidade que está configurada aqui está baixa demais, filho. Espera aí. Mas dá para fazer de boa. Naquele esqueminha. Não olhe para o sexto, visão periférica. Cavalgou, está cavalgando. Pega, pega, pega. Beleza, beleza, beleza. Tenta manter uma posição em que você pega como referência. Durante o dia, você olha para a direita ali e enxerga a lateral da aeronave. Mas agora, olha lá, você não enxerga porra nenhuma, filho. Então vamos usar a asa ali e o motor como referência. Se desconectar, não tem problema, pessoal. Volta um pouquinho para trás e faz de novo. A turbulência do DCS está ligada aqui. Só ela. Mais que isso, eu não aguento, não. Aqui na vida real, filho. Você tem que ficar balangando para lá e para cá para conectar, é foda. E quando você vê uns vídeos na internet ali, coitado. Do piloto, filho. Beleza, vou encher o tanque aqui e vou dormir. Depois diz que vou para a cama. Então vamos gravar esse vídeo aqui. Descesso hoje. E aí, o que eu falei? Que ia ser rápido? Moleza. Pronto, senhores. Reabastecimento noturno. Olha o que eu falei. Não está tão escuro, não. Isso aqui para mim é dia. Vou ver se eu pego um arquivo de metrologia e saber qual é a parte do ano aqui no mapa de nevado que fica mais escuro possível. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. TCS World, FA-18C Hornet, reabastecimento aéreo noturno. Se bem que não está tão escuro aqui não, né? Espero que tenha sido útil. Esquece de dar o joinha e assinar o canal. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.